Olá, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos ver como faz esse lindo tapete decorado com tulipas. Pra fazer esse tapete, eu vou estar utilizando um retalho de mito laçado, medindo 60 por 40. Ele tem a mesma cor dos dois lados. Vou estar utilizando um tricoline, que tem uma estampa begezinha com verde, ou com um pouco de rosa no meio. E vou estar decorando, fazendo a tulipa com o mesmo tricoline pra decoração. Então, vamos utilizar esse, cortando as faixas do tricoline, medindo 60 por 6,5. Que daí eu já deixo a faixa no mesmo tamanho do tapete. Então, você vai precisar de duas faixas de 60 e duas faixas de 40 pra pôr na lateral. Então, nós vamos pôr o lado direito do tricoline com o lado avesso. Aqui não tem lado avesso ou direito, aqui tanto faz o lado que você pegar. Mas aqui vai ser a parte do fundo do tapete. Então, nós vamos pôr ele aqui e passar a costura fixando ele em toda a extensão aqui. Então, eu fixei em toda a lateral aqui, e agora eu vou por esta parte aqui. Vou fazer do mesmo modelo que eu fiz no vídeo anterior, que é aquele canto quadradinho. Então, pra nós fixar a próxima parte aqui, nós vamos tá dobrando aqui um pedacinho, já pra ficar o acabamentinho de quando virar ele, já fica o tecido com acabamento aqui. Vamos pôr um alfinete, e eu vou filmar um pouquinho costurando, que me sinalizaram que tá faltando essa parte no meu vídeo. Eu até quero agradecer a todos os comentários que a gente precisa desse feedback, da resposta de vocês, pra saber o que que precisa melhorar. Então, aqui você deixou alfinetadinho, agora você vai passar a costura em toda a extensão. Eu deixo sempre a largura do pezinho de máquina aqui na lateralzinha. Eu passo em toda a extensão do tapete. Aqui você chegou no final dessa lateral, você pode virar e já arrumar o próximo, não esquecendo de fazer a dobrinha nessa parte que vai ficar na parte de baixo ali, já pra fazer o acabamento do... Quando virar o tecido, tá? Então, organiza ele aqui, já com a dobrinha, faz a voltinha aqui e já passa a costura. Em toda a extensão também. Chegando aqui, ó, esse já é o último lado, faz a dobrinha do que tá embaixo e passa a costurinha até o final aqui. Então, passando a costura, você vai tirar o excesso aqui dos cantinhos, cuidando só pra não cortar a costura, pra nós poder virar. Aí, virando aqui, já acerta bem o cantinho aqui nos quatro cantos. Então, virou os quatro cantos, agora nós vamos pra máquina pra passar uma costurinha em toda a volta dele aqui, ó. Então, aqui você vem sempre com a medida de um pezinho da máquina, vem e passa em toda a lateral do tapete, em toda a extensão dele. Chega no cantinho, vira e vai com a costurinha. Ó, aqui tá a dobrinha que você deixou. Então, quando você tá costurando aqui, você só organiza pra ver se ela não desdobrou aqui nessa parte onde não ficou costurado. E vem com a costurinha até o final. Passamos a costura em toda a volta. Agora, vamos fazer o acabamento aqui, ó. Então, aqui nessa parte que ficou embaixo, que não tá dobrado, você vai vir e fazer a dobrinha. E aqui você utiliza um alfinete pra fixar ele bem aqui. E é claro, você sempre vai medir pra ver se tá ficando na mesma medida aqui, ó. Como você tá dobrando, às vezes você dobra uns milímetros a mais de um lado. Aqui deu quatro e meio, aqui deu cinco. Então, aqui eu tenho que soltar um pouquinho, pra sempre ficar bem na mesma medida. Então, organizou, deixou tudo alfinetadinho, vai passar a costurinha. Aqui eu passei do outro lado, vou passar junto com vocês. Aqui você passa a costura até o finalzinho, ó. Pra deixar esse cantinho aqui, ó, bem costuradinho, bem acabadinho. Aqui, como eu vou fazer uma decoração nesse canto e nesse canto, então, não vou fazer bem o acabamento aqui, pra eu poder encaixar o tecido da decoração embaixo. Então, eu vou deixar um espacinho aqui, e aí, nós vamos costurar daqui pra cá, até aqui deixar um pedacinho lá no outro canto também. Então, aqui, ó, eu vou deixar esse espaço, pra eu poder encaixar a parte da decoração do tapete. Vou começar a costura aqui. Sempre que você começa, dá um retrocesso pra não desmanchar a costura. E vai até o final. Chegou aqui, você tira o alfinete e vem com a costura até o final aqui. Dá um retrocesso. E daí, você vem e inicia aqui. E forma aquele quadradinho no cantinho. E daí, vai até quase o final, deixa o espacinho só pra encaixar a decoração. E agora, vamos ver a parte da decoração. Então, pra fazer a tulipa, eu cortei um moldezinho de papel, ó, dobrei um papel, cortei arredondado aqui. E aqui, eu cortei reto pra ele ficar essa parte do vezinho. A tulipa é uma flor muito fácil de fazer, ela fica muito bonita. Daí, com esse molde, eu recortei no tecido. E a parte interna, eu só fiz um triangulozinho aqui, que é onde você vai encaixar aqui, ó. E depois, passa a cola e o bordadinho do patch-a-plique. E a folha também, eu cortei o molde no papel. Depois, eu já cortei no pano esse moldezinho. Então, pra nós encaixar. Aqui nessa parte, onde nós deixamos sem costurar, nós vamos encaixar a parte do cabinho. Aqui, eu cortei um tecidinho comprido, mais ou menos o tamanho que eu imaginei que ficaria bom, o cabinho da tulipa. Então, não tem segredo, deixei um pouquinho mais largo aqui, um pouquinho mais estreito na parte da flor. Aí, a gente organiza aqui, a folhinha você vai encaixar embaixo do caule, o pedacinho. E a outra, você também encaixa pro outro lado, você organiza ali como ficar melhor no seu tapete. E aqui, você vai pôr a tulipinha. Daí, nós vamos passar a cola em tudo isso, e depois, o ponto do bordadinho do patch-a-plique. Então, eu utilizo a cola pano, que é uma cola que eu confio, faz anos que eu trabalho com ela, nunca tive problema. Eu passo bem na beiradinha aqui daquele que eu quero fazer o aplique. Passo em todas as beiradinhas, e daí, eu colo. Os outros, eu já deixei colado, só deixei esse pra vocês verem como que eu faço. Que daí, eu não utilizo o papel termocolante, eu utilizo somente a cola. Aí, eu passo a cola, eu espero uns 20 minutos até ela secar um pouquinho, pra daí, pra máquina passar o pontinho do patch-a-plique. Então, aqui, eu vou utilizar o ponto, somente o ponto zigue-zague, ó, no ponto bem juntinho, pra fazer o bordadinho em volta das folhas. Não vou utilizar o ponto do patch-a-plique. Aqui, também, vou utilizar o ponto fechadinho com o fio begezinho, que vai dar um destaque bem bonito. Então, aqui, eu deixei no um, que é pro ponto ficar bem juntinho. Nessa parte aqui, eu coloquei no dois, e o zigue-zague, eu vou puxar até a metade, porque eu não quero que ele fique muito largo. Daí, aqui, onde eu deixei sem o acabamento da costura, eu vou levantar um pouquinho, pra iniciar o bordadinho já lá embaixo do tecidinho. E aí, eu vou fazendo o zigue-zague até chegar o finalzinho aqui. Ele vai devagar, porque o ponto é bem juntinho, e você não acelera muito pra não ficar com falhas no meio. O caule é um galho reto, então, tranquilo, você vem com o zigue-zague na mesma, é na mesma largura até o final. A folha já muda, porque aqui, ó, é bem fininho. Então, você chega quase na pontinha da folha ali, você vai diminuir um pouquinho da ponta, e vai costurandinho, e vai diminuindo. Até fazer bem a pontinha. Daí, aqui, você deixa a agulha abaixada e vira. Vira com o ponto estreitinho. Daí, enquanto você vai costurando, você vai aumentando pra ele voltar na largura que estava. Aí, já pode ir tranquilo, que já está como ele estava. Então, ó a pontinha da folha, você, quando você vai diminuindo o ponto, ele chega, fica essa pontinha aqui, tá? Tanto da folha, quanto do biquinho aqui da tulipa, que você dá uma diminuída. E olha só o resultado final, como ficou bonito. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que as dicas que eu passei aqui sejam úteis pra vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais!